Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais queda nos juros da economia. Na semana passada, a Selic caiu de 13,75% ao ano para 13%. Vamos ver agora as projeções dos juros até o fim deste ano. Olha, há um mês atrás, a previsão era de 10,5%. Na semana passada, foi de 10,25% e agora está em 9,75%. As projeções para a inflação também estão caindo. Nas últimas semanas, reduziram de 4,90%. Na semana passada, ficou esse número de um mês atrás, na semana passada ficou em 4,81% e agora a previsão é de 4,80%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco, pela manhã, pelo Banco Central. E mudando de assunto, a partir de hoje, é possível atualizar o CPF diretamente no site da Receita Federal. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi Ney, bom dia, boa tarde. Olá Leandro, boa tarde, boa tarde a todos. O serviço é de graça e está disponível 24 horas por dia, independentemente de feriado e finais de semana. O serviço pode ser utilizado tanto por brasileiros quanto por estrangeiros residentes no Brasil, independentemente da idade. Segundo a Receita Federal, cerca de 191 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com a medida. Até então, para fazer qualquer alteração no CPF, era preciso ir até uma agência dos Correios, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil e pagar uma taxa de R$ 7,00 pelo serviço. Além dessa mudança, a Receita Federal passa a oferecer também pelo site novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF. Eu volto com você, Leandro. Tá bom Ney, obrigado pelas suas informações. E foi aprovado o registro do primeiro remédio com derivados da cannabis sativa, que é a planta da maconha. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Mevatil, que será vendido em forma de spray oral. O novo medicamento que vai ser fabricado no Reino Unido já é vendido em países europeus e no Canadá com o nome de Sativex. O remédio é indicado para o tratamento de espasmos prolongados relacionados à esclerose múltipla e só poderá ser usado por pacientes adultos. E o governo federal está acompanhando a situação no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. No fim de semana, uma rebelião deixou 26 mortos. Vamos conversar agora com a repórter Paola Diorchi, que tem as informações ao vivo para a gente lá do Palácio Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha, Leandro, pela sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que acompanha desde sábado a questão no Rio Grande do Norte, que orientou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a prestar todo o auxílio necessário ao Estado. O ministro da Justiça lamentou as mortes ocorridas durante a rebelião e agradeceu o apoio da polícia, que conseguiu evitar fugas e controlar a situação. O governador do Estado, Robinson Faria, entrou em contato ontem com o ministro da Justiça para informar sobre o fim da rebelião e também para agradecer pelo apoio da Força Nacional, que está no Estado desde o ano passado e que a presença dessa Força Nacional foi prorrogada na semana passada por mais 60 dias. A Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte disse que vai levar 30 dias para terminar de identificar os mortos durante essa rebelião. Lembrando, então, que o Ministério da Justiça autorizou que parte dos 13 milhões de reais que haviam sido repassados ao Estado do Rio Grande do Norte para a compra de equipamentos de segurança sejam utilizados também na construção de novas áreas para reforçar a segurança no Estado. E também que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deve participar de uma reunião amanhã com os secretários de segurança do Estado justamente para debater essa questão das rebeliões, já que agora, no início do ano, 32 presos já foram transferidos dos estados do Acre e do Amazonas para presídios federais justamente para tentar controlar essa situação. Volto com você no estúdio, Leandro. Tá, ok. Obrigado pelas suas informações. E uma última informação, o Ministério da Integração Nacional inaugurou o Sistema de Abastecimento de Água em Petrolina, Pernambuco. A obra faz parte do Plano Novo Chico para aumentar a oferta e a qualidade hídrica da região. O sistema vai beneficiar 1.500 moradores da área rural com investimento federal de 1 milhão de reais. Nós voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.